Arianna Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é visto de maracatu É samba de peito velho, samba de peito duro Mais que nada, um samba como este tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, Arianna Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba é vinho de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas nada Um samba como este tá legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ba, 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 ba Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ba, 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 ba Amém. Oh, 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 Mariana, que sopá, oh, 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 oh Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é visto de maracatu E é samba de preto velho, samba de preto tuc Mais que nada, o samba como este tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, traz a minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba é vinho de maracapu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, o samba como este tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau.